Olá, meus cumprimentos a você que me vê neste momento. Meu nome é Paulo Duarte, eu moro em Florianópolis, Santa Catarina, fui professor por 39 anos e hoje sou professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e resolvi fazer este vídeo aqui para conversar um pouco sobre a questão do processo de ensino-aprendizagem. Ensinar e aprender é um caminho de mão dupla, exige esforço de ambos os lados, daquele que ensina, daquele que aprende e muito principalmente daquele que aprende, não é? E educação também não deixa de ser um processo de ensino-aprendizagem. Quem educa ensina, quem aprende se educa. Então, essa questão da educação também é um processo de ensino-aprendizagem. Aquele que educa ensina e aquele que aprende se educa. E uma coisa muito importante, ninguém aprende pelo outro. O processo de ensino-aprendizagem é um processo individual. Eu só aprendo se eu me esforço para aprender. Então, na educação é a mesma coisa. Eu só me educo se eu me esforço para educar-me. Eu é que me educo. Ninguém se educa pelo outro. Ninguém se educa por mim. O processo de educar-se é individual. Só eu posso me educar. Portanto, o processo de educação é também um caminho de mão dupla. Há aquele que educa e há aquele que se educa. E é bom lembrar que educação também é aprendizagem, é claro. É também um processo de ensino-aprendizagem. Todos nós somos alunos. Todos nós. A sociedade é uma grande escola e nela todos nós somos alunos. Existem regras que precisam ser aprendidas e respeitadas dentro da sociedade. A família é também uma sociedade em que todos somos alunos. Existem regras que precisam ser aprendidas e respeitadas, é claro. A convivência social exige o respeito a regras de conduta. Agora, é interessante observar que no caso da educação, é comum pensar que os filhos, por exemplo, são como massinha de modelar. Que deles, os pais podem fazer o que quiser. Que nós podemos modelar a nosso gosto. Mas não é bem assim. Educação também é aprendida. Educação não é um processo externo. Educação é um processo interno. Educação é um processo individual, interior de cada um. Não é uma responsabilidade só daquele que ensina ou que educa. É um processo individual. É uma coisa do interior de cada um. Cada pessoa precisa educar-se. E educar-se exige esforço interior, próprio de cada pessoa. A educação, ela pode vir de fora para dentro. Mas ela precisa ser apreendida e aprendida. Todos nós temos o livre arbítrio, é claro. Todos nós podemos escolher os caminhos que queremos seguir na vida. Nós temos a liberdade da escolha. Mas não podemos esquecer que nós sempre seremos prisioneiros das consequências dessas escolhas. E dependendo do caminho, as consequências podem ser boas ou ruins. Portanto, educar-se é também um aprendizado. Ninguém deve ficar esperando que o outro venha me educar. Educar-se exige responsabilidades perante a sociedade, perante a família, perante a si mesmo até. Nós nunca devemos ficar esperando que o outro venha me educar. Eu preciso me educar para estar bem com a família, para estar bem comigo mesmo, para estar bem com a sociedade. Devemos, então, sempre lembrar que o outro não pode aprender por mim, assim como o outro não pode educar-se por mim. Educar-se é uma responsabilidade própria, é de cada pessoa, é do interior de cada um, para que se sinta bem, eu repito, para que se sinta bem consigo mesmo, para que se sinta bem com a família, para que se sinta bem com a família, para que se sinta bem com a sociedade, para que se sinta bem com a sociedade. Para que se engrandeça, para que cresça individualmente, emocionalmente, profissionalmente, para que cresça como pessoa, pessoa responsável dentro de uma sociedade. Agora, eu não sei se você já reparou que quando os filhos dão certo, todos jogam confetes sobre eles, dizendo coisas como, por exemplo, ele ou ela, é inteligente, é esforçado ou esforçada, é isso, é aquilo, todos jogam confetes sobre os filhos que dão certo. Nunca ninguém diz, ah, os pais souberam educar esses filhos. Agora, quando os filhos não dão certo, a culpa cai sempre em cima dos pais. Já repararam isso? É claro que eu não estou tirando a responsabilidade dos pais nesta questão da educação dos filhos. Mas, geralmente, é assim. Quando os filhos não dão certo, principalmente quando vão por caminhos muito errados, se prejudicando, prejudicando a família, prejudicando a sociedade, então, as pessoas dizem, os pais não souberam educar. Mas, não é bem assim. É claro que eu não estou tirando a responsabilidade dos pais nesta questão da educação dos filhos. Mas, é bom lembrar que cada um de nós tem a liberdade de fazer suas escolhas. Mesmo diante dos caminhos apontados pelos pais, mesmo diante dos caminhos apontados pelas leis da sociedade, pelas leis da família, todos nós temos a liberdade de fazer escolhas. Mas, muitas vezes, os caminhos escolhidos não são bem aqueles apontados pelos pais, não são bem aqueles apontados pelas famílias, não são bem aqueles apontados pela sociedade, pelas regras, pelas leis da sociedade. Mas, e aí, como fica? São os pais os culpados pelos erros dos filhos, pelas escolhas que eles fizeram? São os pais os culpados? Então, eu repito, a responsabilidade das escolhas é nossa. Nós somos os responsáveis pelos caminhos que escolhemos seguir na vida. Agora, é bom lembrar também que existe por trás de tudo isso uma questão importante, que é a genética. Eu não quero aqui entrar em questões religiosas ou místicas, como karma, resgate de vidas passadas e outras coisas, não quero entrar por esse caminho. Quero ficar apenas na questão genética, que muitas vezes pode explicar doenças e certos comportamentos, por exemplo, de pessoas viciadas em bebida e outras drogas. Claro que isso não serve de desculpa, mas é algo que a maioria das pessoas não domina. E isso é a dificuldade de lidar com situações assim. O organismo pede substâncias para serem jogadas na corrente sanguínea. E aí, então, a pessoa passa a se sentir bem, se sentir relaxada, e muitas vezes até fugir da realidade, fugir do mundo, criar um mundo totalmente próprio. É uma forma de criar fantasias, de fugir da realidade, fugir das responsabilidades sociais, enfim, fugir do mundo. Mas pode ser uma doença. Eu não estou aqui arrumando desculpas para ninguém, mas estou colocando mais uma questão a ser pensada. E por isso, este tema que eu me propus falar aqui neste momento, que é a questão da educação como um processo individual de aprendizado. Mas eu repito, educação não é um processo externo. Existe aquele que educa, pode ser o pai, a mãe, o professor, a escola, a família, a sociedade. Mas o processo de aceitar e escolher os caminhos é individual. E isso é chamado de educar-se. Mas muitas vezes, uma doença, uma questão genética, pode atrapalhar este processo que eu chamo de educar-se. Mas educar-se é um processo que vem de dentro e não de fora. Não de fora para dentro, mas principalmente, é claro, de dentro para fora. E ainda mais, ninguém pode educar-se, como eu já disse, pelo outro. Pode apenas apontar os caminhos. Porém, aceitar os caminhos indicados é uma escolha que não depende mais daquele que educa, e sim daquele que se educa. Interessante, não é? As escolas fazem provas para forçar os alunos a estudar. E é até pena que seja assim, porque o aluno aprende a estudar para fazer provas, e não aprender lições para a vida, aprender coisas para enfrentar a vida. O aluno estuda para fazer provas. É pena que seja assim. Estudar para fazer provas, e não para aprender coisas para aplicar na sua vida em sociedade. Mas, infelizmente, é assim. Agora, por sua vez, usando aqui uma metáfora, a vida também faz provas com a gente. Agora, se cada pessoa soubesse aproveitar essas provas da vida para aprender um pouco mais e crescer interiormente, acredito que todas as sociedades iriam crescer também, todas as famílias iriam melhorar. Mas erros acontecem. Todos nós já erramos. Erros, é claro, não devem ser tomados como forma de desculpa para ficarem sendo repetidos a vida inteira. nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Mas erros ocorrem. Todos nós já erramos. Agora, quando os erros são aproveitados para um crescimento interior, de formas que não venham a ser repetidos, e sirvam para indicar novos caminhos, caminhos de felicidade, de bem-estar para todos, é claro que esses erros são válidos. Todos erram, todos nós somos humanos e todos já erramos. Mas que não fiquem esses erros sendo eternamente usados como desculpa para persistir no erro, é claro. Finalizando, então, ensinar é aprender. É uma via de mão dupla. Educar e educar-se também. Mas a grande responsabilidade é daquele que aprende. Não devemos esquecer isso. A grande responsabilidade é daquele que aprende ou aquele que se educa. Nunca devemos ficar esperando que a sociedade nos eduque, que as escolas nos eduquem, que os professores nos eduquem, que os pais nos eduquem, que a família nos eduque. Nós aqui devemos nos educar. Bom, é um tema, então, que eu coloco aqui para reflexão. E vocês que estão me vendo não precisam concordar comigo, pois eu até considero que discordar também é um bom caminho para o crescimento de todos nós. Desde, é claro, que a discordância tenha bons ingredientes e que possam contribuir para novas reflexões. Deixo aqui as minhas saudações a todos e muito obrigado pela gentileza, pela paciência de me ouvir até este momento. Então, fica aí os meus agradecimentos e até uma outra oportunidade, talvez com um outro tema para nós conversarmos. Um grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau Obrigado.